Oi pessoal, aqui CatistaB123 com mais um vídeo pra vocês. Bom gente, no vídeo de hoje eu quero ensinar um super truque pra vocês, que também é uma super dica de Jamar Natal. Como todos vocês sabem, o calendário de presentes dá a todos os gêmeos um presente diário, certo? E você clica pra aceitar o item do jeito que o Edia escolhe pra você, certo? Hum, mais ou menos. Porque eu vou ensinar pra vocês como você pode trocar a cor do seu presente diário escolhendo a cor que você preferiu. Isso mesmo, gente. Esse bug só funciona com acessórios de roupa, não dá pra fazer com itens de toca. Por exemplo, os itens dos presentes dos dias 1 e 2 não dariam. Mas o presente de hoje, dia 3, é um acessório. Legal! Imagina quando for o dia do cachecol. Você vai poder ter de todas as cores. LOL! Então, gente, pra mostrar como fazer esse bug, eu vou entrar na minha outra conta, CatistaB10Cat, porque na minha conta principal eu já peguei o presente hoje. Então, vamos lá. Aqui, o diamante. Esse item ok, você pode clicar pra aceitar normalmente. Mas, agora você fica atento ao próximo presente. Que é um acessório, o chapéu de Irlanda de Jamar Natal. Só que ele veio na cor rosa. E eu não gosto de rosa. Então, pra fazer o bug, você não deve clicar em nada. Nem manter, nem descartar. Tudo que você precisa fazer é recarregar o jogo. E tcharam! E o presente vai voltar pra você. Em outra cor. Viram, gente? Agora, eu venho na cor vermelha. Mas eu quero o preto. Então, eu vou carregar de novo. E agora, vamos ver. Agora, veio o verde. Tá lindo esse. E se veio na cor que você quer, é só clicar pra manter. Ou tentar quantas vezes você quiser. Vamos tentar de novo. Vê se agora eu dou sorte. Legal! Veio roxo dessa vez. Mas, ainda não é o que eu quero. E agora... Tchan, 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 tchan. Ah, não. Rosa de novo. Ai, meu Deus. Agora tem que ser o preto. Isso! Yay! Consegui! Finalmente o preto. E agora sim, você pode clicar pra manter. Legal, né, gente? E aqui, o seu presente diário na cor que você escolheu. Uhul! Agora, eu vou seguir minha outra conta. E pronto! Aqui estamos! Uhul! Ok, pessoal. Espero que tenham curtido esse vídeo. Eu espero ter ajudado vocês com essa super dica logo no primeiro item. Assim, vocês poderão ter todos os itens na cor que quiserem. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário e me diga se funcionou pra você também. E se ainda não é inscrito, inscreva-se para mais vídeos como esse. Tchau, pessoal! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!